Olha só, Steven Universo, Steven Universo, Steven Universo, todo mundo tem cara de Steven Universo aqui, mano. Credo. Esse aqui não tem não. Vou pegar esse aqui então. Como é que escolhe? Como é que escolhe, Jesus? É, o jogo já tá me tirando. Eu vou escolher o personagem pelo tempo e não porque eu cliquei. Meu Deus! Como é que dá, Hadouken? Aqui eu consigo ver os golpes. Tá. Olha isso! Pra trás lá? Não, não é. Pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Tá. Maluco, parece... Dois pra baixo, dois pra baixo, C. Eu tô ficando nervoso já. Soco, nada. Nada, nada com nada, só movimento. Opa. Barra de espaço, nada. Hadouken, nada. Ai! Não ia! Tá louco! Mas eu não consigo... Caraca, eu não sei como é que bate, mano. Eu não sei qual é o botão de bater. Vamos ver aqui, vai. Especial. Universal. A e B durante blockstorm. Tá, tudo em inglês, mano. Eu já sou ruim em português. Pra trás, pra frente, A, B ou C. Tá, mas... Pra trás, pra frente, A, B, C. Porque o A e o... Ah, mano. Controle, controle. Ô, valeu pelo donate aí, mano. Valeu. É o... É o Kaique. Valeu, mano. O Pablo e o Fox são baianos. Mano, eu não sei. Pera aí. Ó. Eu vou tomando um couro. Tomando um couro. Já tô ficando nervoso já. Eu não descobri qual é o botão que dá chute aqui, mano. Achei. Achei. Pera aí. Achei. Achei. Caramba. Todos os botões que saem da minha... Ah, é chute. Sequencinha. Ah, moleque. Tá. Então, chute. Tá. Tá, pinga. Só precisa balancear um pouco mais desses golpes aí. Porque é o seguinte, ó. É o seguinte. É... Tá faltando... Eu apanhei horrores. Olha o tanto de sangue que eu tirei. Que eu tomei. Pera aí. Que estranho. A minha menina faz um barulho de... De homem. Ah, ah, ah. Opa. Eu fiz algum especial. Ou bugou. Eu fiz algum especial aqui, hein. Agora que eu vi, tem barrinha de nível. Tem barrinha de nível. Tem barrinha de nível. Então, deve estar pra dar alguns... Alguns especial aqui. Ah, que porcaria. Mano, pera um pouquinho. Acabou o time. Perdi. Eu acho que eu perdi. Eu tenho quase certeza de que essas vozes vêm de algum jogo. Mas vamos lá de novo. Segundo round. Vamos lá. Eu quero entender como é que funciona isso aqui, mano. Tomando um corpo queijo anime. Queijo prato. Tá. Esse aqui é o golpe que eu vou ter onde apelar. Nossa. Olha isso. Cachumba. Ai. Cara, tem potencial o jogo. Os comandos demoram muito, ó. Tô dando um pulo. Depois de alguns dias ele pula. E o botão que eu aperto não vai no momento. Então é difícil você fazer um combo. Mas eu acho que é questão de costume. Eu creio eu, né. Ó. Esse aqui é o especial pronto. Uma espadinha. Aqui tem um chute. Só esses dois botões que eu não entendi. Tá. Combei. 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 Deixa eu apertar os dois juntos. Não dá nada. Dá dois toques pra trás e ele não dá um... Braca. Ai. Toma. Toma aqui. Moça, você tem que virar pro outro lado. Que estranho. Essa moça aqui tem voz de homem. Tem um botão de provocação que é o... É a letra O. É a provocação. Provoca aí. Provoca aí, queijo. Letra O. Ai. Acho que não tá afim de provocar. Se você tá amando. Toma aí, toma aí, toma aí. Como é que ele sai do meio do meu combo, velho? Toma essa sacadinha básica aqui. Toma aí. Cachumba. Olha. Olha aqui pra você, ó. Você tá assustado? Are you scared? Olha lá. Ah, vem aqui, rapaz. Já entendi. Já entendi, queijo prato. Já entendi. Mano, tem vários botões que fazem a mesma porcaria. Pera aí. Chute? Não. Não é não, achei a impressão minha. É porque eu aperto tantas vezes que depois que eu paro ele continua batendo. Ah, mas não rola. Seguinte, ó. Soco. Amém. Então tá. Soco. O que esse botão faz aqui nada? Então um soquinho. Chute. E um especial. Tá, então entendi. Tá. Entendi. Tô tentando fazer... Aê, maluco! Olha isso! Olha! Vai! Eu consegui fazer um... Magia. Caraca. Eu consegui fazer magia e seu... X-X-Fighter. 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 Ah, agora fiquei feliz, hein, mano? Já gostei. Tem magia assim, mano? Ai. Ah, eita, pega. Que isso? Perdi, cara. Perdi. Ué, eu ganhei? Jack win? Jack. Vamos lá. Último round e a gente vai trocar de jogo. Calma aí. Calma aqui, calma aqui. Que agora é o seguinte, meu filho. Seguinte. Toma esse Hadouken pra você. Vai, faz o Hadouken. Ai! Estou com medo? Estou com medo? Os controles são horríveis, tá, gente? A intenção é muito boa, mas talvez é o que não seja ruim. É a primeira vez que estou jogando. Olha isso, estou conseguindo fazer Hadouken. Se quiser muito rápido, não funciona. Olha. Toma, toma. Faquinha, 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 faquinha. Para, cachumba! Hadouken. Eu não consigo sair Que isso? Hadouken Hadouken Olha isso, que apelação da cara Olha, com bem, com bem Olha isso, vocês viram isso? Olha isso, especial, aprendi Vem aqui, vem aqui Amém Aprendi, hein Ah, porcaria, não tá funcionando Tô perdendo o botão errado Olha isso, maluco Fiquei muito feliz agora Até que enfim, um jogo Um joguinho de luta Toma, eita Chute no pouco, hein Aqui, ó Vamos finalizar com especial Vem cá, vem Ó Olha isso Caraca, eu perdi, mano Perdi o time Vem aqui, moço Vem aqui, expedindo Ah, are scared, não funciona Caraca Caraca, muito bom, mano Muito bom, muito bom Obrigado aí, quem de gol foi o Fox Parabéns Mano, até que enfim Fiquei atento sem voz Até que enfim Um jogo de luta Que seja realmente de luta no Roblox Tá de parabéns Tá de parabéns Tá de parabéns Obrigado